Salve, salve, heróis! Dom Leão, mais uma vez, canal Rush Remed. E dessa vez, galera, trazendo aí pra vocês a atualização que acaba de chegar aí nos servidores de teste. E eu espero que agrade. Porque assim, tudo bem, vai ter o despertado Edwin. Se você quiser fazer a leitura, fique à vontade, dê o pause no vídeo, pode fazer a leitura. Mas também vai estar nas notas da descrição aí pra vocês. Tem mudança aí no Crab, tem mudança no Malak, no Slash. Mudanças aqui de bordas, né? E... Bem, daqui, novos estados de aliança. Eu achei muito interessante a mudança que eles vão fazer aí pro Crash, né? Porque era meio complicado, né? Tinha alguns personagens que ele dominava mentalmente e ficava meio bizarro. Mas pra mim, a mudança mais impactante mesmo é essa, a da Batalha no Mapa Mundial. Eu achei isso sensacional. Torna mais justo as batalhas, né? Porque, tipo, vocês vão batalhar... Você só pode botar uma tropa na Cidadela pra fazer a construção e defesa. Você tem uma quantia limite de tropas pra fazer defesa de Mega Mina. Então, se você toma um ataque pesado, ficava complicado de você conseguir fazer defesa desse tipo de coisa. Então, agora, com o enfraquecimento gradual da tropa atacante, isso deixa o jogo um pouco mais justo, né? Um pouco mais equilibrado. Bem, o que eu tenho a mostrar ainda aqui pra vocês é a imagem do Edwin. É lá na última página que eu mostrei isso pra galera da live. Então, mostrar aqui, ó. O Edwin despertado ganha uma máscara no rosto. Volto pra cá. Ele ganhou uma máscara no rosto aqui, coisa e tal. Parece ficar interessante. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Eu não tenho o Edwin aqui na conta. Na real, eu não tenho nada, né? Eu queria mostrar pra vocês o despertar dele, mas dele, infelizmente, não dá pra eu mostrar. Infelizmente. Mas é isso. Então, espero que a atualização tenha agradado. Eu realmente fiquei muito feliz com esse negócio do mapa mundo de deixar mais equilibrado. Apesar de eu não ser um jogador que participa muito de porradaria, mas eu achei interessante. Então é isso, galera. Valeu aí. Abraços a todos. E eu fui. Tchau.